Olá você ligado no canal AV Games, eu sou Vinicius, agora iniciando uma série sobre o jogo Splinter Cell Conviction Então, essa série aí eu vou mostrar até o fim, parar de fazer um pouquinho de vídeo de WWE Mas eu não vou parar, vou fazer um pouquinho, vou tentar revezar entre WWE, Sleeping Dogs e Splinter Cell Espero que vocês gostem dessa série, vamos começar aí Agora o Sam voltando a ativa aí nesse jogo Quem tinha parado de fazer o que ele faz, ser agente secreto e tal E aí tá a Grimm, que era uma parceira dele antigamente E ela tá falando aí que um pessoal é... Eu não tô entendendo o dia do que eles tão falando, mas peraí Tem que olhar lá pra cima E eu vou fazer aqui, é que eu tô me concentrando mais em olhar pra câmera do que pro vídeo andar pra ler a legenda Aí tá mandando olhar pra cima, é só mover o analógico pra cima e pronto Aí você vê esse negócio aqui em cima E deixa a câmera parada, se você quiser baixar também não tem problema Aí o jogo, né... Não é que nem o antigo que saiu, que é o Double Agent É... que era mais estilo agente secreto E ele tava disfarçado, né, numa agência terrorista Era um agente duplo E você tinha que descobrir as coisas dos terroristas lá E ver várias coisas Aí não, aí ele tá mais sozinho Junto com essa mulher aí, que é a Grimm E o jogo se foca mais em você fazer isso É... você entrar em lugares disfarçado E matar pessoas Que nem eu vou aqui agora, mas tem que pegar a arma E ele vai descobrir um pouco da história do Sam, que aconteceu antigamente O jogo também tem um modo de interrogação Que é um modo que eu gosto bastante Que você vê um cara e você interroga ele De um modo bem violento É um modo muito legal de você fazer Tem como jogar em vários objetos, acertar ele É uma coisa que não tinha nos outros Aí tá... eu é 20 anos atrás É... junto... Sobrei a porta aqui E vê a filhinha do Sam, novinha, né Aí pergunto o que tá errado Ela fala que tá com medo do escuro Aí criança também, né Aí ela fala pra acender a luz Aí vamos... é só apertar pra acender, é claro O que eu também gosto é quando ele tá parado assim Se você apertar o analógico direito Ele dá um zoom na pessoa Isso também vale pra... quando você tiver armado E se tiver com uma arma maior, estilo AK-47 Eu acho que o zoom dela é maior E também tem como você dar um upgrade O que ela mandou fazer? Ah, apagar É... dá pra você dar um upgrade pra arma Ficar estilo sniper, entendeu? Aí você fica com uma AK sniper É uma diferença muito grande De tiro, de várias coisas E aí tá explicando que quando você... É... quando a tela está preta e branca Quer dizer que você está invisível pros inimigos E também ajuda a explicar a história dela A história dela, porque... Ela tá com medo do escuro E você apaga a luz... você acende a luz Ele fala isso... aí você apaga Ele fala que... Ele vai explicando que pra ela Quando está escuro Os monstros não veem ela, entendeu? Aí ajuda a tranquilizar a criança É... Aí tá aí, ele ouviu um barulho É... A gente vai lá checar o barulho Ela pergunta o que foi E... Vamos lá checar Ah, a gente não vai checar ainda Esqueci, tem que matar esse pessoal primeiro Esses trouxas Nossa Eu parei de jogar e fiquei bem vesgo, hein Ai, tá vindo mais gente Olha Agora sim, é... Vamos checar lá E aí tô ouvindo o pessoal que tá falando aí É... Eu não sei se é pra assaltar a casa dele Eu acho que é Ah, eles também estão falando que a mulher que... Aí tá matando... Tá explicando que se apertar o B É pra matar o cara É uma execução E eles estão falando que a mulher do Sam É uma mulher bonita Em outras palavras É... E que eles podem esperar ela chegar Pra estuprar ela Alguma coisa assim, eu tô achando Bom, você sempre prestar atenção No que eles estão falando Não só nas cutscenes, né Que... Você vai entender bem mais da história E a filhinha do Sam, né Viu ele... Ela matar... Ele matar os ladrões É... Traumatizando a criança, né Sam, fala pra mim Sam? Sam, você está lá? Vamos lá Não se veja em mim É... Aqui... Eu não vou pegar a arma agora Eu vou esperar pegar daquele cara ali Bom, você sempre ir devagar Porque às vezes ele pode ouvir seus passos E aqui também Tá ensinando a mira automática de novo Que se você só aperta pra mirar e atira Eu vou acionar só em um Ah não, não tem como mais marcar Então esquece É... Dá pra marcar em um e atirar no outro, né Também é fácil É... Agora é só ir seguindo Também é um sistema legal pra caramba Desse jogo Eu sei encostar com um LT E depois Tu vai ter essa setinha pra esquerda Que é mostrando pra... Você ir pra outro canto É uma coisa que ajuda bastante Olha como... Que é isso? O que aconteceu comigo? Tomara que... Conforme a gente for gravando essa série Eu vou melhorando Levanta, filhão Aquele ali não pode atirar, né Porque ele é o que vai ter que interrogar Eu tô jogando no último nível, tá É... Porque eu prefiro jogar Que é o nível melhor Mais real e mais difícil Agora é a lesão difícil Olha, agora Quando eu tô atirando Ele tá baixando Safado Ah... Era pra ter terminado isso aí rapidinho Era só dar headshot Na cabeça Era só dar headshot E já era Headshot na cabeça Não, headshot na perna Hum... Vamos lá É pra quebrar a porta Não tem como tentar abrir É... É pra acontecer essa cutscene também Sam aí também É nada preparado Pra combate, né O bom do Sam também É que ele é bem ágil, né Ele consegue fazer várias coisas Que nem no Conviction Ele era mais preso E aí vamos interrogar ele É... Quebrar a cabeça dele aqui Nesse mictório Ele tá perguntando quem o mandou aí Ele tá perguntando quem o mandou aí Ele tá dizendo que é o Colby Andrew Andrew, Colby Ele tá falando que esse cara acha armas, drogas Tudo que ele acha Agora é perguntar por que que o Colby Que é o Fischer morto Vamos interrogar mais um pouquinho Quebrar a cabeça dele na... Na pia Vamos ver se ele fala agora Ele tá mentindo, né Eu acho Dizendo que pegou o carro pra acertar a filha dele Eu não entendi direito Mas deve ser isso aí Agora é perguntar Onde... É... O Fischer pode achar esse Colby Tá dizendo que não pode dizer Então vamos interrogar mais um pouquinho Quebrar a cabeça dele no mictório de novo E... Ele deve falar, claro, né Burro Aí tá falando na cidade Num museu antigo Um King George Street É aí pra dizer que ninguém Disse... É pra dizer que ele não... Não foi ele que disse isso Aí pronto Acabou essa parte Espero que vocês tenham gostado E no próximo vídeo Mais um pouquinho de Splinter Cell Então... Tchau Tchau